Só eu sei, o que eu sei é de valores Hoje ela se enroba de pacote, me prometeu fidelidade Pra você prometo nada, é só por essa noite Hoje eu não quero sair, hoje eu não quero beber Hoje eu não quero fumar, só que nós temos dinheiro Como fazemos amor, também me... 18k